Os planos do governo chinês para a agricultura e os reflexos disso no futuro do comércio exterior com os asiáticos estão na coluna do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo desta semana. Vamos conferir. O governo chinês acabou de anunciar no último mês de fevereiro o seu plano quinquenal para a agricultura e entre as providências adotadas estão o aumento da safra de grãos para 650 milhões de toneladas na incorporação de novos 6,6 bilhões de hectares de terras para a agricultura e, prestemos atenção, o aumento do subsídio do governo para a produção de milho e de soja. O chanceler Ernesto Araújo tem dito que a China não tem muita escolha Isso pode ser verdade a curto e médio prazos, mas o ministro da Agricultura chinês disse que as providências tomadas têm relação com a redução da dependência da China da importação de alimentos e com a necessidade de diversificação dos fornecedores. É de se notar que as providências chinesas do plano quinquenal acontecem em meio às hostilidades do governo brasileiro, do presidente da república, do chanceler e de outros ministros contra a China e contra o governo chinês. E essas hostilidades constituem um paradoxo, porque, ao mesmo tempo, o Brasil aumenta a sua dependência das exportações para a China, que, entre 2019 e 2020, saltaram de 28% para 32%. É de se registrar que, no mesmo período, as exportações para os Estados Unidos sofreram uma redução de 27%, Estados Unidos que são considerados os principais aliados do governo brasileiro. E as exportações também caíram no total das exportações brasileiras para o resto do mundo. O que nós podemos concluir é que, se os governos passam, eles passam deixando um legado de prejuízo para o comércio exterior, de prejuízo para os pecuaristas e os agricultores, de prejuízo para o agronegócio.